Tirar a linha, vamos melhorar esse time cara, vamos contratar um técnico de elite Quem tá falando, não é qualquer um cara Carnados do Valetão falando, ô Julinho, seu bosta, seu merda Quem tu pensa que tu é cara, tu chega no time e não contrata ninguém, seu merda Quem tu pensa que é, tem que chegar e contratar, pedir, ó, quero tal, tal jogador aqui, ó Não chega em nada, nem contrata, quem tu vai pedir, o Gustavo, o Papa Eu não vejo a tua voz Vai pedir jogador, seu merda Eu não vejo tu pegar e intimar o André Lima, que é uma posta, tá parado lá Eu não vejo tu dizendo, André Lima, vai, cê movimenta, pô Eu não vejo tu falar isso aí O Grêmio sabe quem é? Che, é o calçãozinho certo Gilberto Silva O Gilberto Silva O cascudão e o Roquembaque, cê rasgando, jogando centroavante É só isso, cara, e o resto, bom senhor Gilberto Silva e o Roquembaque vão mandar no time O Julinho e o Camargo, tem que pegar e jogar negantula, não, nem Tem técnico sobrando e rolando